E aí galera, estamos aqui de novo no ADC, ADC com vídeos com qualidade 4K, senhores. Eu estou refazendo alguns vídeos que eu achei muito interessante do ADC com qualidade agora, com qualidade 4K, a maioria dos vídeos que eu tinha era de 720p ou 1080p, agora estou refazendo os vídeos com qualidade 4K. Dando sequência ao vídeo anterior de Buzai, onde eu mostrei lá no mapa do Cáucaso aquela variação magnética, e o objetivo do vídeo não era mostrar a variação magnética e sim como solucionar, mas mesmo assim tem de mostrar rapidinho aqui, que depois ainda vou fazer um vídeo só sobre isso pessoal. O mapa que nós vamos voar hoje é no mapa de Nevada. Essas coordenadas que vocês estão vendo aqui na tela são de um ponto específico, onde está o salvo. De 2011 a 2019, como vocês podem ver, houve uma variação magnética de 13.3, 12.36 e 12.15, ou seja, você tem de saber também, peraí, 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 que ano que a missão sua foi criada. Você vem aqui, no caso é aqui no meu caso, né? Eu criei essa missão em 2019, então, baseado nisso, a variação magnética no mapa de Nevada em 2019 é de 12 graus. Então, quando o Buzai, ou o seu ala aqui, ou quem seja que for cantar as coordenadas de Buzai para você, você vai ter de subtrair 13 graus, 13 graus? 12 graus, desculpa, 12 graus, 13 graus em 2011. Rapaz, já está me deixando com a pulga atrás da orelha. Essa missão aqui foi criada em 2019, então, a variação magnética no mapa de Nevada, quando o Buzai te der o rumo e as coordenadas, na verdade são rumo, né? Quando ele te der o rumo, você vai ter de subtrair 12 graus. Vamos carregar essa missão que eu deixei aqui, rapidinho, pessoal. Vamos carregar aqui. Vamos ver como é que nós vamos sair, vamos nos sair, como dizia o outro. Vamos carregar a missão, vamos fazer exatinho como o pessoal, nosso ala, cantar o rumo. Ei, Goiás. Bora lá, desculpa aí. Já já ele vai falar. Beleza, 3, 17, 120, 3, 17, 120. Essa missão aqui foi criada em 2019, mas vamos fazer do jeitinho que ele está falando ali. É, 3, 17, 120. Vamos colocar o nosso sensor já pronto aqui, para facilitar a nossa vida. Ah, é, só mostrar onde está o alvo aqui, para ficar mais fácil para vocês. Aquelas coordenadas que eu mostrei para vocês lá no... Essa aqui, ó. Espera aí. Essas coordenadas aqui, é justamente em cima desse aqui, ó. Dessa pista aqui, ó. Copiaram? Então, o nosso sensor tem de cair aqui, baseado no que o Buzai falou lá, né? Quem é o nosso ala que está voando? Deixa eu ver aqui. Ah, um F-18. Só que ele é um AI. Ele vai soltar uma bombinha lá, mas não tem problema não. O que não falta, ele é alvo para nós. E o objetivo é só mostrar o sensor indo para lá. Espera aí. Vamos carregar aqui, no CDU, nosso computador de voo. Vamos colocar em mission, offset, menos, Buzai, Buzai. Vamos colocar do jeitinho que falou, 3, 17, 120. 3, 17, 120. Beleza. Vamos dar um nome para ele. Triple W. Aqui, ó. O nome é aqui, não é asterisco. Beleza. Carregou. Aqui no ROT. Aqui, ó. 3, W, W, 2. É, ele está à nossa direita. Espera aí. Deixa eu apontar para lá. Que distância que está? Vinte e poucas mil. Não tem de... Como eu sei que vai dar errado, eu não tenho de voltar. Só para mostrar para vocês. Buzai. Com vídeos com qualidade e 4K, senhores. Ali, ó. Você está vendo alguma pista ali? Eu não vou nem colocar o TGP para lá. Vou dar um zoom para vocês. Espera aí. Vou colocar só para... Forma didática. Espera aí. Olha lá. Está vendo algum alvo ali? Vamos dar um zoom lá. Olha lá. Não tem nada. Deixa eu mostrar para vocês. Se não me engano, ele está à minha esquerda aqui. Espera aí. Aqui, ó. Você vai achar algum alvo ali? Do jeito que o nosso piloto ali te deu as coordenadas. Você não vai achar bulufa nenhuma ali. A diferença é de 12 graus. 12 graus. Como é que você acha alguma coisa desse jeito? Beleza. Só zerar isso. Vamos virar para cá. Vamos digitar de novo. Você não vai achar nada ali nunca. Como a maioria de vocês já ganha as missões prontas, quem monta a missão que tem que resolver é isso. que diferença, hein? Que diferença, hein? Deixa eu ver se é 12 graus, né? 2019, 12 graus de diferença na variação magnética. Já falei, vou fazer um vídeo só sobre isso, não sei quando, mas vou. Espera aí. Vamos deixar que já está aqui na mesma página, 12 graus. 15 graus de graus. É 1. É 1. 3. O que veio? É... Vamos tentar de novo, vamos mudar outro nome. Beleza. Aqui na rua, vamos mudar de novo, tem que mudar, criamos outro e continua. Sabe o que que é isso? Ele vai jogar uma bomba lá, não tem problema não. Vamos ver se o senso acerta. Vamos conferir aqui. 305, 120. Vamos ver agora se dá certo. Lembre-se bem, essa missão é de 2019. O mapa foi editado por Auroane em 2019. Eu não sabia que o DCS-8 simulava esse. Beleza, beleza, beleza. Só de olhar assim ele já viu que está mais perto agora. Vou dar um som lá. Vou usar aí no mapa de nevada A10C, qualidade 4K. É, corrigindo essas variação magnética aqui. Nesse site aqui vocês podem usar para se orientar sobre isso. Mas como eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A ideia era só fazer o vídeo de Bullseye aqui no mapa de nevada. O vídeo anterior que eu fiz, eu acho que eu errei muito. E tem uma coisa a mais aqui. Espera aí. No caso aqui, Bullseye está numa distância de mais ou menos 120. Eu dei uma olhada rapidinho lá no fora. O pessoal disse que quanto mais longe Bullseye te vê, mais problemas você pode ter. Copiou, pessoal? Vou ver se eu consigo fazer um vídeo lá do mapa do Golfo Pérsico. Eu tinha feito umas variantes lá e não gostei do resultado. Como ele é um mapa novo, estou acreditando que o pessoal ainda está consertando ele. Então, o mapa do Cálcaso ficou 100%. O mapa de nevada ficou muito bom. Agora vou fazer um teste lá no mapa do Golfo Pérsico. Bullseye! A10C, qualidade e 4K, senhores. Acompanhe o próximo vídeo.